Olá, eu sou o professor José Luiz. Fiquei um tempinho sem gravar a continuação desse curso sobre day trade do zero a alguém. Nas últimas aulas eu ensinei como você adquirir uma corretora, baixar um simulador na plataforma, configurar no caso o MetaTrader 5. Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor aí o porquê que eu uso o MetaTrader 5. Muita gente, assim como eu, já rodou um monte de plataformas. Eu comecei no MetaTrader 5, aí depois eu fui para outras plataformas, fui trocando. Cada plataforma tem lá as suas vantagens e desvantagens. Algumas são gratuitas, outras são pagas. Eu já usei plataforma gratuita, já usei plataforma paga, já usei plataforma barata, já usei plataforma cara. Então, eu posso dizer com propriedade o que eu acho sobre plataformas. Bom, resumindo, como eu falei, eu dei a volta em um monte de plataforma, acabei voltando para o MetaTrader 5. Mas por quê? Uma pessoa que eu conheci não faz muito tempo, ela citou para mim o porquê que ela usava o MetaTrader 5. Ela até comentou o fato de o MetaTrader 5, ela é uma plataforma mundialmente usada. Ou seja, se é usada no mundo todo, significa que é algo que funciona bem. Muitas das outras plataformas que nós temos aí, elas são plataformas nacionais. Não estou dizendo que são ruins. Mas, a gente sabe que plataformas internacionais, tudo que funciona internacionalmente, geralmente funciona melhor. Então, o MetaTrader funciona muito bem. Geralmente, é onde a gente coloca lá o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de saída. Geralmente, é onde ele vai pegar. Existe ali, às vezes, uma pequena diferença. Você sabe que para você comprar em um ponto, alguém tem que estar vendendo. E vice-versa. Para você estar vendendo naquele ponto, alguém tem que estar comprando. Então, o MetaTrader, ele não tem aí essa diferença tão grande de onde posicionar a sua entrada. Algumas outras plataformas que eu já usei, às vezes ele pula muito. Se você quer entrar lá, por exemplo, no 5.000, você quer fazer uma compra no 5.000. Ele passa pelo 5.000 e eu vou fazer a compra lá no 5.100, 5.200. Ou seja, às vezes tem uma diferença grande. É claro que isso que eu estou falando é só um exemplo. Não é algo real o valor numérico que eu citei. Mas é só um exemplo. Às vezes, pula demais. Eu sei que muita gente já passou por isso. Você posiciona a sua entrada, ele vai pegar a entrada longe. Aí, eu já ando muito. Aí, você acaba perdendo oportunidade. Então, o MetaTrader, ele tem aí essa vantagem aí. Certo? Então, eu uso ele porque eu vi que ele pula... Ah, e outro detalhe, né? Muitas das plataformas... Eu vou até iniciar um gráfico novo aqui, ó. Vou pegar aqui um gráfico do índice. Vou pegar aqui um template que eu já tenho salvo. Muitas das plataformas aí... É... Quando... Por exemplo, eu quero posicionar aqui uma ordem. Então, vamos supor que eu posicione uma ordem de venda. Se ele romper aqui, ó... Identifiquei que isso aqui é um suporte. Tem sido, não suporte, né? Então, eu quero colocar uma venda, por exemplo, abaixo aqui desse suporte. O que acontece? O gráfico, né? Ele vai andando, vai chegar aqui embaixo. E muitas das vezes, em rompimentos, ele rompe, né? E desce bastante, né? Vamos supor, ele chegou aqui e aqui ele fez... Puf! Vem aqui para baixo já, ó. Muita plataforma, ela acaba pulando aqui, né? A minha venda. Ou seja, aí se ele já está ali embaixo, se eu for vender, eu já vou vender atrasado, né? Ou seja, o MetaTrader, se ele pular a minha venda aqui, ele vai tentar pegar ela um pouco mais embaixo, ou um pouco mais, né? A hora que tiver alguém comprando, né? Uma posição de compra, ele vai pegar. Então, é claro, eu posicionei aqui, mas às vezes ele dá um pulo, não vai pegar exatamente aqui. Às vezes ele pega aqui. Geralmente, ele pula meio ponto, um ponto. É muito difícil ele pular mais do que isso. Mas tem plataforma aí, como eu falei, né? Ele chega aqui, puf! Dá um pulo aqui para baixo e ele pula a sua entrada. Ela fica aqui em aberto ainda, né? Aí não é interessante, né? Então, eu gosto bastante aí do MetaTrader, porque esse problema aí ele não tem, certo? Então, por isso eu recomendo aí você, iniciante, usar o MetaTrader e futuramente, na hora que você tiver crack, né? Você passar aí para outras plataformas. Outra coisa que é muito interessante, né? Nós temos aqui, né? Os indicadores, né? Toda plataforma tem indicadores, né? A partir aí da próxima aula, eu vou começar a citar aí qual eu uso, como eu configuro, né? E de que forma eu uso, né? Porque o indicador, ele vem padrão, mas a gente pode alterar, né? Então, na próxima aula, eu vou ensinar como você inserir o indicador e trabalhar com ele. Bom, uma outra grande vantagem aí de usar o MetaTrader, nós temos aqui a aba mercado. Então, a gente tem que vir aqui em ferramentas, opções, aí você vem aqui em comunidade, opa, comunidade, você vai criar aqui uma conta, é só você colocar o seu nome, aí vai ter um botão para você se registrar, você vai se registrar e vai marcar isso aqui, ó, mercado. Ele vai pedir o e-mail e nome, né? Na telinha, o meu aqui já tem, então, não está pedindo, né? Aí você vai colocar o e-mail, o nome, aí você vai receber um e-mail, você vai entrar lá, vai ativar, né? E, depois disso, você vai ter essa aba aqui, que é a aba mercado. Bom, olha a infinidade de coisas que nós temos aqui, ó, que nós podemos baixar, né? Para instalar no nosso MetaTrader. É claro, algumas das coisas são pagas, né? Estão vendo aqui, ó, tem bastante coisa paga. Temos também coisas free. Eu vou mostrar para vocês que nós temos algumas coisas free aí, que são muito boas, ajudam demais aí, né? Para quem for adquirir, né? Você pode clicar aqui e adicionar saldo, né? Aqui eu posso marcar, por exemplo, indicadores. Que é o que o pessoal aí gosta bastante de usar. Então, nós temos aí alguns pagos, outros free. Não quer dizer que o free é ruim, né? Mas, como eu falei, né? Tem bastante free aí, muito bom. Aí, aqui tem uma pancada, né? Alguns, né? A gente pode pesquisar, né? Você pode vir aqui em pesquisa. Por exemplo, eu quero um que fala sobre... VWAP. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu sei que alguns de vocês ainda não sabem o que é VWAP, né? A gente vai aprender aí no decorrer do tempo. Então, coloquei VWAP. Já apareceu aqui alguns indicadores, né? De VWAP. Tinha um muito bom aí que eu usava, mas, por algum motivo, né? Ele foi removido. E não voltou ainda, né? A expectativa é que ele volte para poder usá-lo, né? Olha quantos free nós temos. Aí, nós temos aqui a página 2. E aí, vai indo, né? Eu não testei tudo, óbvio, né? Tem muita coisa. Mas, eu vou mostrar para vocês aqueles que eu testei, aqueles que eu uso, né? Aqueles que eu sei que te ajudam aí a ter bons resultados. Ou seja, resumindo, né? O MetaTrader, ele te dá aí mais essa ótima opção na hora de você fazer essas operações. Certo? Então, próximas aulas aí, a gente vai trabalhar com indicadores. Vamos trabalhar com indicadores também aqui do mercado, né? Dessa abinha aqui. Certo? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E quem não assistiu os três primeiros vídeos aí, assista, né? E fica de olho aí nos próximos. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E valeu!